1 é 3, 2 é 5, bacana, hoje eu trago o mesmo produto, com validade pra 2018 e me paga apenas 1 real, gente Olha o tamanho do trailer, gente, é zero açúcar, tá bom? Eu tenho menta ultra gelada, eu tenho o ocelã mega frita, gente 1 real é o preço, mas alguém bacana, tá todo mundo cegando 1 real é zero açúcar Passageiro, ao desagradar, observa o espaço e até 1,50, 2 reais lá fora, hoje me paga 1 real Validade pra 2018 e me paga 1 real, 1 real, 1 real, é zero açúcar Essa série, a transferência para todos os nomais é a regressão Carregador, carregador da Samsung Telefone N5, fone Stiles Olha que eu tenho carregador 1 real, melhor que eles têm, melhor que é garoto 1 real, cara, 1 real, cara 1 real, cara 1 real, cara, 1 real, cara, 1 real, cara, 1 real, cara, 2 real, cara Olha que você acha? Obrigado.